dando início aqui as marcações para poder furar aqui isso aqui para aqueles que são leigos né na hora de marcar você usa uns quadros desse aqui ó tá bom você faz a furação aqui eu já marquei aqui ó tá vendo risquei aqui e aqui bem que o furo tá mais para cá mas eu vou dividir no meio certinho pra ficar certinho aí para a divisão tá bom eu vou fazer um esquadro aqui vou apagar essas aqui e fazer outro de novo pessoal toda nem isso aqui resolvi fazer a polu no em prática né fiz um furo aqui certo usando uma broca 9 milímetros que é para colocar essas buchas de rosca essa busca de rosca aqui ela é m6 certo então ela vai trabalhar aqui ó certo só que agora eu vou travar ela porque se vocês olharem bem deixa eu ver se dá para ver ali por dentro olá e quando trava eu não tenho a a máquina de arrebitar então a gente compra um parafuso grande entendeu e eu vou fazer o procedimento tem vários procedimentos aí aliás é esse aqui tá vendo uma com a ruela e eu vou fazer agora vou arrebitar aqui tá bom o primeiro vamos ver se dá certo o procedimento é esse aqui eu vou prender aqui vou com a chave vou girando aqui aqui já tá encaixado quando ele pesar você vem aqui no de cima né meu Deus esqueci no de baixo mesmo você folga a porca pronto fogou a porta o parafuso sai não é difícil não é difícil tem que pegar o jeito entendeu e pegar o jeito dele e agora isso aqui ó tem que pegar o leitor vai trabalhar aqui ó vai trabalhar aqui com as porca com os parafusos e arruela de pressão bom eu vou fazer todos para economizar tempo o resultado é esse aí já só não furei a parte do meio porque a parte da emenda dela aqui ó isso aqui é maciço então eu tô pensando em fazer o furo né aqui o centro né vou botar aqui para medir ainda e fazer o furo e tentar eu abrir rosco então eu vou botar eu faço um furo e bota aquele parafuso de de brocante alto brocante entendeu aqui vai ser a parte do diretor diretor 1 ali é o 2 os outros já tá tudo furado amanhã é que eu vou levar lá para ser montado lembrando a vocês que tem que ser tudo no esquadro certinho viu para ficar com o ângulo de 90 graus certinho diretor 2 já tá no lugar o resultado é esse aqui ó esse é o diretor 1 que tá solto o resto já tá tudo preso porque aqui é emenda é emenda aí eu vou furar e é maciço aqui ó tá vendo só tá faltando isso aí tá tudo ali né na verdade era de 5 elementos mas eu como eu tenho aqui a gondola eu vou experimentar ela para ver como é que vai se comportar amanhã vamos ver se termina pessoal isso aqui é um modelo de suporte para antena direcional você vê que tem dois furos aqui você vê com a gondola aqui fura através do parafuso e tá presa antena você vê que isso aqui é uma gondola 2 por 2,5 por 2,5 eu costumo trabalhar com esse tipo de gondola aqui ó que ela é 5 por 2 se eu não me engano você vê que ela ultrapassa um pouquinho você comparar aqui a largura aqui dessa escada tá vendo e outra coisa que ela é reforçada aqui na minha cidade uma gondola dessa aqui ela tá custando 314 reais reforçada desse jeito isso aqui foi uma antena que eu tinha feito antes pessoal outra coisa que eu esqueci de comentar desse de ter aqui dessa desse suporte de antena e tem que ele só usa na horizontal o certo é vocês aqui ó e fazer o furo e soldar a porca cara um parafuso mais grosso para na hora de travar eu por exemplo esse aqui tá com furo atravessar de fora a fora e lá no no mastro eu também faço a mesma coisa aí eu giro e procuro a posição e enfio parafuso com porca e prendo é mais trabalhoso entendeu é esse aqui esse esquema aqui soldando aqui é bem mais vantajoso bom esse aqui é a modalidade que todo mundo faz que é o certo com a chapa de alumínio reforçada olha essa aqui não é alumínio mas é um um acrílico bastante grosso você vê aqui ó olha a grossura desse acrílico aqui tá bom então isso aqui aguenta que é uma beleza eu tinha esse pedaço aqui já fiz e aqui a gondola vai trabalhar desse jeito certo já fiz o furo aqui eu fazer um furo aqui outro aqui e prender a gondola se eu usasse uma gondola por exemplo como essa aqui ó fosse ela quadrada né 5 por 5 ou 38 por 38 seria desse jeito aqui ó ok aqui ó ela vai trabalhar assim ó ok ó e aí você fura aqui ou fura atravessando para prender com o parafuso ou você fura e bota as duas é rosca de arrebite certo aquela porca de arrebite enroscada ó e aí Obrigado.